Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente Pois não vai ser editorial Não vai ser criando Ideias de atualização pro Júnior Editor E também não vai ser jogando os jogos de vocês Então É o seguinte Esse vídeo aqui é um aviso da Game Jam que eu criei O inscrito pediu pra criar a Game Jam E eu já tava sem ideia de vídeo, né? Então eu decidi criar A Game Jam é o seguinte Vai começar dia 27 Desse mês que é hoje Hoje é dia 27 E vai terminar dia 27 do próximo mês Ou seja, dia 27 de novembro Eu vou jogar o jogo pela arte E pelas mecânicas E também Pela história, né? Porque o jogo vai ser um A categoria do jogo vai ser Um jogo de aventura que tem alguma história Tipo Hollow Knight, entendeu? Eu vou criar Eu vou jogar o jogo pela arte A vista mecânica E a história dele Não pode ser remix O jogo não pode ser remix De algum outro De algum outro jogo Porque assim Não vai poder participar E pra participar O jogo tem que ser Tem que ser novo Não pode ser Que exista Antes de hoje Antes do dia 27 Esse jogo não Esse jogo tem que existir A partir de hoje, entendeu? Ele não pode existir Depois de outro mês Tem que ser o jogo criado do zero Então E pra participar tem que colocar Hashtag BlueGameGame2 BlueGameGame2 Ok, pessoal? Então Esse foi o vídeo Obrigado por assistir Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Na notificação Compartilhe com os amigos Isso me ajuda bastante E qualquer dúvida É só perguntar aí nos comentários Obrigado